Mas é no mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgo batalha, mandado construir por D. João I, mestre da Viz, para comemorar a vitória da Aljubarrota, que nos confrontamos com o cerne desta questão fulcral para a pátria portuguesa. O plano geral da edificação reproduz a chave simbólica dos mistérios. Ora, de acordo com o joaquimismo, são três as idades da história, desde a criação até ao fim do mundo. A primeira, ou do pai, tivera por centro Jerusalém e o templo de Salomão, síntese de todo o mundo oriental. A segunda, ou a idade do filho, sediara-se em Roma, expressava-se pela Igreja Católica. Por sua vez, a terceira idade representaria o culminar da história, constituindo o período de apogeu do Espírito Santo, da ave, ou a Viz. Este novo e derradeiro momento da história, caracterizado pelo sincretismo religioso e pela fraternidade universal, Portugal se fazia ao Arauto, deveria, no entanto, gozar da participação em glória das três pessoas da Trindade. Todavia, a Igreja Romana perderam o vínculo ao pai, visto não existir qualquer comunicação entre a Igreja e as capelas imperfeitas. Daí a necessidade de demandar o pai na forma do preste João, rodeando o continente africano pelo sul, como acontece com o visitante, que da Igreja pretende deslocar-se às capelas imperfeitas, cujo único acesso se abre a Norte. Sendo assim, ali se representa o plano das Índias, antes do plano das Índias existir. A Igreja pretende deslocar-se às capelas imperfeitas, online da Igreja pretende deslocar-se às capelas, com Fiorena! A Igreja pretende deslocar-se às capelas interesse de autopo, NER sov Zen Gefale é com aDItas, analysa,